Oi gente, tudo bom? Tô aqui hoje pra trazer um vídeo de top 3 pra vocês Uma coisa que eu gosto muito e gosto muito de testar é delineador líquido, delineador em gel, delineadores em geral Então, hoje eu vim trazer pra vocês um top 3 de delineadores Então, são 3 produtinhos, dois eu já tive e um é novo na minha coleção Na verdade, todos os 3 são novos, né? Mas antes de ser roubada, eu tinha dois deles e eu vou já falar pra vocês quais que são Eu vou mostrar pra vocês um delineador que eu não tinha necessariamente nessa marca Mas eu tinha o da Dylos, esse daqui é o da Vult Esse aqui eu recebi da loja Saia da Pupa E ela me deu, quando ela me deu os pincéis, me deu junto com os pincéis E é um delineador em gel, super consistente Ele é bem durinho mesmo e ele acaba não pigmentando tanto Ele não é tão pigmentado quanto o que eu tinha da Dylos Por isso que eu tô deixando ele em terceiro lugar Mas eu tô gostando muito dele Eles vêm com aplicadores assim, aqui em cima, ó Que eu já usei Eu uso ele com o especial chanfrado, tá? Eu preferia o da Dylos, que também é uma opção baratinha pra vocês, tá? Mas ele é super, super bom e é uma opção bem barata O da Dylos que eu comprei, na época ele custou, se não me engano, foi R$15, R$16, alguma coisa do tipo E esse da Vult é na mesma faixa de preço, tá? Então eu vou mostrar esse da Vult porque é o que eu tenho no momento E eu tô gostando também muito dele Então o meu terceiro lugar vai pra esse da Vult O meu segundo lugar vai pra uma canetinha delineadora Que ela é nova na minha coleção E ela é nova também, assim, no meu conceito, sabe? Eu não conhecia ela, testei ela Faz dois dias que eu venho testando ela e amando Eu usei nessa maquiagem aqui pra fazer o delineado Gente, a canetinha que eu tô falando pra vocês é a da Natura Una Que caneta delineadora é essa que eu não tinha ainda? Por que vocês não tinham me contado que ela é tão maravilhosa, gente? Pelo amor de Deus, e eu aqui perdendo tempo Essa caneta delineadora é tudo mais interessante na faixa de canetas delineadoras Vocês não tem noção Ela é super fininha, olha só Ela tem um aplicador super fininho E olha esse traço E olha essa pigmentação Gente, ela é maravilhosa Ela é muito pigmentada Ela é muito preta E ela é super fininha Ela faz aquele trocinho bem fininho mesmo Então, pra você que tem dificuldade de fazer delineado Investe nessa canetinha delineadora Porque ela vai ajudar você pra caramba Porque ela é muito, muito boa, gente Eu tô adorando E ela, na hora da pressa, na hora da correria Eu nem tiro o delineador em gel Da gaveta Eu tiro ela Porque ela é muito mais prática Sem dúvidas nenhuma O meu primeiro lugar vai pra um delineador que não é meu Tá? Esse daqui eu peguei emprestado Mas eu tinha Antes de eu ser roubado Eu tinha na minha coleção E eu vou comprar com certeza Que é o delineador em gel da Inglot Eu amo de paixão esse delineador, gente Ele é muito, muito maravilhoso Ele é um delineador em gel super, hiper, mega preto mesmo Ele tem muito produto Olha, você compra um desse potinho E você pode crer que você vai durar aí uns dois anos Seguramente com ele Se você fizer delineado regularmente Assim, sabe? Sei lá, uma vez por semana Dois vezes por semana Não sei Mas se você não for de usar muito Até se você usar muito Ele com certeza vai durar pra caramba Porque o meu Ele não tinha nem chegado no fundinho ainda Ele tava super cheinho E... Só que o único problema é que ele seca Como ele dura muito Ele rende muito Porque ele é super preto Super pigmentado E ele desliza muito bem Então ele acaba secando Depois de um tempo Porque ele dura tanto Que ele acaba secando Só de você abrir Pegar E tampar de novo Entendeu? Então... Mas eu adoro Esse aqui é o 77 Que é a cor 77, né? É um delineador em gel Maravilhoso Ele deixa qualquer delineador em gel No chinelo Ah, gente Esqueci de falar pra vocês Sobre duração Eu percebo que Entre esses três Que eu mostrei pra vocês O que mais dura no olho O que não escorre tanto E o que dura até o final da noite Realmente na hora de demaquilar Você precisa de demaquilante bifásico Sabe? Aquele bem potente É... O da Inglot O da Inglot Ele é bem preto mesmo Ele dura bastante nos olhos Ele é a prova d'água Eu gosto de usar muito ele Quando eu faço noiva Porque... É... Eu tenho certeza que elas vão chorar E tudo mais E ele segura bem Esse aqui É... O da Vult Ele já não é tão resistente assim Sabe? A água Eu acho que ele... Ele dura bastante no olho Não... Ele não carimba Sabe? Aquele delineador que não carimba Depende também se a sua pálpebra for oleosa, né? A minha não é tanto Mas eu gosto da duração dele também E esse aqui da Natura Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre duração dele Porque eu só usei ele duas vezes Mas sobre a aplicação dele Ele é maravilhoso Ele é um dos mais... Entre os três ele é o mais prático de se aplicar Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse foi meu top 3 de delineadores Digam aqui nos comentários Qual outro top 3 que vocês querem que eu trago pra vocês, tá bom? É isso, gente Não se esqueçam de clicar pra mim em gostei Se inscrever aqui embaixo no meu canal Se você ainda não é inscrito Um beijo no coração de vocês E até amanhã Tchau